Eu gosto de estar aqui com o presidente do Amoreira, Cássio de Fifil, que vai falar sobre a participação da equipe na temporada 2017. Cada um prazer em estar aqui falando no seu site. A notícia do Amoreira é que o Amoreira Esporte Clube, a categoria principal, não irá disputar o campeonato municipal 2017. Eu sei que para os esportistas, aqueles que gostam do time do Amoreira, vai ser uma notícia que vai ter um certo impacto, mas nós temos as nossas justificativas e uma delas é tentar melhorar o nosso campo de treinamento. Quando você está em uma competição, igual ao campeonato municipal, é uma competição que gera gastos financeiros excessivos, insustentável, porque nós não temos recursos, o time é um time de futebol amador e não tem renda própria. O recurso que nós recebemos não dá para garantir o gasto que é feito durante o campeonato e o tempo está passando. E a nossa principal meta, que é o campo de treinamento do Amoreira, está ficando para trás. Vamos juntar forças e juntar os recursos que a gente, adivinha, conseguir em 2017 e tentar melhorar o nosso campo de treinamento. Nós estamos precisando fazer um muro de 100 metros, estamos precisando fazer um portão de entrada lá do campo de treinamento, precisando melhorar o gramado e um time de futebol, para ser grande, ele tem que ter campo, ele tem que ter o lugar dele de ter jogos oficiais. E já se passa muito tempo, a Amoreira já tem quase 70 anos e não tem campo de futebol. Então, esse ano, com relação ao futebol, nós vamos dar ênfase às categorias de base e à equipe aspirante. Se a LPE achar por bem que nós podemos jogar a categoria B sem jogar A, se eu entrar em acordo com o presidente e a diretoria da liga, nós vamos jogar a categoria B e as categorias de base. As categorias de base que a gente já vem desenvolvendo lá no campo da Amoreira. Então, a torcedora da Amoreira, em 2017, pode não ir ao estádio e não vai ver a equipe principal da Amoreira atuando, né, Cássio? Nós temos que dar um tempo, Cadá, porque a situação financeira do país está agravando cada vez mais, a situação está séria. Espero que lá na frente não haja uma reversão do que eu estou falando com você agora, porque o horizonte que a gente deslumbra para 2017 sobre a parte econômica do país, ela é assustadora, então chega num ponto que você tem que escolher. Eu, como presidente do time, eu tenho duas situações. Uma é que eu tenho que continuar com o time no campeonato municipal. A outra é o campo que eu tenho que tentar melhorar. Então, a minha prioridade agora é o campo. Então, essa é a nossa justificativa, né, para o time não participar do campeonato de 2017. Você, como filho de um dos maiores torcedores e fundadores do time da Amoreira, com certeza, o estádio Amoreira pronto é um sonho que, apesar de seu pai não estar aqui mais, é um sonho realizado até pela família, Cássio, né? Com certeza, só que está muito longe ainda de a gente falar estádio e o tempo está passando. Mas, pelo menos, sem treinamento organizado, estruturado, né, Cássio? Um campo de treinamento estruturado. Realmente, quanto a isso aí a gente já está melhorando, a gente já fez a arquibancada, né, são 80 metros lineares de arquibancada, reboco de primeira qualidade. E a situação do campo, como está hoje? O campo tem que ser melhorado o gramado, mas a parte de nivelamento, de topografia já foi feita. Foi colocado uns 100 metros cúbicos de areia, que equivale a 5 caminhões desses caminhões caçamba grande, né, que antigamente tinha um toco, tinha um caminhão trucado, e hoje tem o caçamba, que é aquele que traz 20 metros cúbicos de areia. Então, foi colocado 5 caminhões, que equivale a 100 metros cúbicos, e feito o nivelamento. Temos hoje lá 40 jogadores treinando direto, a maioria são juvenis e juniores. Esse trabalho, ele é prioridade, ele vai continuar, porque é um lado social que a gente faz, social e esportivo. Mas o campeonato principal, hoje, ele é uma atividade totalmente insustentável, onde o presidente, o diretor, tem que se matar, né, em tirar o dinheiro do bolso, em tirar o dinheiro de outras condições que ele precisa dele, para colocar no futebol armador. Então, toda atividade que é insustentável hoje, você tem que sair fora, porque hoje não tem como mais, nessa economia brava do jeito que a gente está, você perder dinheiro, porque você não vai recuperar ele lá na frente. Então, todo recurso que a gente conseguir, a gente vai aplicar no campo do amorete. Valeu, Cássio, tudo de bom para você. Um abraço, e com certeza, em breve, com pelo menos, com o igual você falou, né, com o CT de treinamento melhor, mais, mais, água bomba, com condições melhores para treinamento, e aí a gente pode ter a certeza que no 2018 a gente pode vir com a equipe melhor. Valeu, obrigado. Ok, obrigado. Obrigado.